Olá pessoal, seja bem-vindo ao treinamento de macros Scriptcase. Na hora de hoje, iremos iniciar os conhecimentos das macros do grupo data. Essas macros são a scDate, que é uma macro que calcula e retorna um incremento e decremento em valores nessas datas. A scDataConv, que é uma data que converte um campo data, num formato inicial, por exemplo, dia-meis-ano, para um outro formato, ano-meis-dia, por exemplo. A scDateDif, que calcula a diferença entre duas datas, mas retorna em quantidade de dias. A scDateDif2, ele calcula a diferença entre duas datas também, só que retorna a quantidade em dias, meses e anos. A scDateEmpty, que valida se o campo data está vazio ou não, retornando um campo booleano, true ou false. E a scDateDif, que calcula uma diferença entre dois campos, tipo time, e retorna para a gente a quantidade de horas, minutos e segundos. Bom, a primeira máquina que nós vamos ver é a scDate. A scDate, ela é montada com o campo que você quer incrementar, então eu passo o nome do campo. Qual o formato desse campo, se é dia-meis-ano, ano-meis-dia, com barra, com traço, seja o que for. Qual o operador, se eu estou somando ou subtraindo, ou estou incrementando ou decrementando os valores. E o número de dias que eu quero incrementar ou decrementar, os números de meses que eu quero incrementar ou decrementar, ou os números de anos que eu quero incrementar e decrementar. Bom, para esta macro, eu posso utilizar nas aplicações do tipo blank, calendário, tipo gráfico, tipo consulta, tipo aplicação de filtro e tipo formulário. Bom, aonde que eu posso usar? Para esses seis tipos de aplicações, um, dois, três, quatro, cinco, seis, eu posso utilizar em qualquer evento aonde eu posso colocar comando. Seja eventos padrões da aplicação, ou seja em evento Ajax. Bom, eu vou entrar aqui no meu Scriptcase, colocar a senha, lembrando que o projeto que nós estamos utilizando para este treinamento é a base do projeto Agendamentos criados no nosso curso de avançado. Então, eu vou entrar aqui no meu projeto de macros. E vou abrir em Administrador, Aplicação, Form Agendamentos. Vamos checar aqui no Scriptcase, é isso mesmo. Então, os Scriptcase eu tenho separado por grupos de macros. Então, Data, SC Date, Form Agendamentos, OK. E vou colocar esse campo em Incremento onChange. Então, eu devo criar um campo chamado Incremento. Então, vamos rodar aqui a nossa aplicação primeiro, só para ver como é que ela está. Um momento só. Então, vamos colocar aqui o login do usuário, que é um dos parâmetros que pede para entrar na minha aplicação. Então, eu tenho aqui, número de agendamento, técnico, cliente, data inicial, hora. Eu vou colocar nesse bloco aqui, a minha data de incremento. Então, um novo campo. Vamos chamar de incremento. Pronto. Data. Opa. Data de incremento. Pronto. Vamos criar aqui. Pronto. Ou, errado, né? Quantidade de incremento, né? Porque é a quantidade que eu vou incrementar as datas, né? Pronto. Vou colocar aqui, vou movimentar. Eu vou posicionar o meu campo dentro desse bloco, para ficar melhor. Então, vamos puxar aqui, ó. Incremento. Eu vou colocar aqui no começo, tá? Para ficar melhor. E eu vou pegar aqui o meu código. E vou criar um evento Ajax. Para este campo. Eu tenho um incremento. Um clique aqui. Eu vou colocar aqui. Incremento. OnChange. Pronto. Vamos deletar esse incremento. Um clique aqui. Deve ser alguma coisa do... Passado. Então, eu tenho aqui, ó. Opa. Incremento. OnChange. Salvar aqui. E vou criar também um campo chamado DataIncremento. Novo campo. Data. Deixa eu pegar aqui o código correto do campo. Para não escrever errado. Data. Com o incremento. Bom. Então, vai ficar melhor o entendimento, né? Eu vou movimentar também o campo. Então, DataIncremento. Eu vou botar aqui depois do meu incremento. Eu vou botar esses dois campos aqui no final. Depois de DataInicial. Só para... A gente tem a melhor visão da nossa aplicação. Vou rodar aqui. Por enquanto, eu não vou executar nada. Então, eu tenho aqui, ó. DataInicial. Quantidade do meu incremento. A data do meu incremento. E hora. Ok. Voltar aqui no meu evento Ajax. Incremento. UmChange. Então, está aqui. SCDate. DataInicial. Que é esta data aqui. Ele está no formato ano, mês, dia. Que é exatamente o formato do meu banco de dados. Deixa eu abrir o banco de dados aqui para vocês. Para vocês darem uma olhada. É o SCAppointmentMacro. Agendamentos. DataInicial. Ano, mês, dia. Então, correto. Eu vou incrementar aqui, ó. Mais o campo que eu colocar. Ok. Então, eu vou executar aqui a minha aplicação. De novo. Vamos acionar aqui o login. E agora, vamos incrementar. Bom. Como eu coloquei aqui o sinal D+. Ele vai somar o valor que eu colocar lá. Na data. Inicial. Só que vamos fazer o seguinte, pessoal. Antes disso. Vou vir aqui na data do decremento. Eu vou colocar aqui. Data com decremento. Incremento. E decremento. Só para. Ficar mais fácil o entendimento. Aí vocês decidem o que vocês querem colocar. Ele está gerando o código fonte. Então, vamos colocar aqui. Dez dias. Dez dias são 27 de 5 de 2016. Dez dias. Ele colocou aqui, ó. 27 de 5 de 2016. Reparem que ele colocou. No formato de saída. Da data. Que eu coloquei. Ano. Mês. Dia. Vamos deixar assim, tá, pessoal. Vou colocar aqui. Vou comentar aqui. E vou subtrair agora. Uma quantidade de dias. Desta data. Então, vamos lá. Eu vou subtrair dez dias. Então, vai ficar 7 de maio de 2016. 7 de maio de 2016. Aproveitando que ela está deformatada. Nós vamos deixar assim. Para na próxima aula. Nós aprendemos. A macro. Sc. Date. Conv. Que eu vou pegar essa data aqui. E vou formatar. Do mesmo jeito. Que está aqui, tá. Então, pessoal. É uma macro muito simples. Aonde eu informo. Qual o campo que eu quero fazer o cálculo. Qual o formato que está esse campo. Se eu quero incrementar. Ou não. Desculpa. Se eu quero somar. Incrementar. Ou diminuir. Qual a quantidade de dias. Que eu estou incrementando. Qual a quantidade de meses. E qual a quantidade de anos. Então. Com uma simples linha. Eu calculo. Uma quantidade de dias. Para a minha aplicação. E essa macro. Sabe se é. Ano. Com final 31. 30. Se é ano bissexto. Se não é. E tudo isso. Eu jogo o resultado. Em um outro campo. No caso aqui. É no mesmo formato. Que eu vou jogar aqui. Na minha aplicação. Bom pessoal. Então. Chegamos no final. Da nossa aula de hoje. Hoje aprendemos. A macro. SC Date. Que essa macro. Calcula. Através de um campo numérico. Que eu passo. Ou parâmetro. Ou fixo. O incremento. Em decremento. Em um campo. Do tipo data. Bom. Muito obrigado. A todos. E até a próxima aula. 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 Tchau.